Olá meus amores exploradores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nina e sejam bem-vindos para mais um vídeo de África Fala. Hoje vamos fazer uma viagem com destino a Joara, então acomodem-se e apreciem a viagem. Paramos por vários pontos que nem pude contar quantos foram, mas vi paisagens incríveis. Tchau! Tchau! Passamos por diversas cidades. Tchau! E claro, nem teve contratempo, mas com a Nina é sempre contratempo. Tchau! 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 os cargos logo depois desse vídeo terminar e vai assistir, tá bom? Olhem as condições em que estou viajando, 5 minutos atrás estava tudo limpinho, mas de nada, pum, isso aí, uau, uau, mas é tão lindo, mesmo sendo cansativa foi muito divertido, foi uma experiência incrível e eu já gostei bastante. A aventura termina aqui, mas tem outras aventuras relacionadas a viagens e até dicas de viagens que sei que vais gostar. Acesse-os clicando nos vídeos ao lado. Até o próximo vídeo, tchau!